Bom dia, tarde e noite, pessoas. Mais uma aula aqui no 2Cidlar de Ramos, gravando agora com o Bess também para o YouTube. Como eu estava comentando, eu trazei um pouco porque eu estava preso num raciocínio também, num looping de ideias sobre um assunto que eu estava vendo antes de começar a aula e tirando também que teve um pequeno problema aí de conexão, o site do centro de mídias não estava logando, então eu atrasei bastante, já atrasei 3 minutos para entrar. 3 minutos é alguma coisa, não é tanta coisa, mas é alguma coisa. Só coisar o celular aqui que eu vou desligar ele, desligar entre aspas, jogar ele no modo de bateria econômica e parar para pensar sobre a aula. Já começa a aula já. A água também, de água, dá um tempo aí. Tem alguma coisa que a gente esquece, né? A água é importante. Às vezes eu esqueço, às vezes vai sem água mesmo. É, eu fico tudo lascado. Eu já estou arrebentado, o garganta está na droga. Mas enfim, só encostar aqui. Quanto é a tradição de tiozão costa lascada. Tradição que a minha idade faz questão de manter, né? Porque a minha costa ir para o saco rápido. Então, antes de compartilhar a tela e falar de Arkane, não tenho nenhum aviso dessa vez, acho que não. Lembrando, se vocês quiserem alguma outra coisa nova depois de Arkane, que eu vou terminar o Arkane agora, agora não paro mais. Se vocês quiserem algum outro anime, outra série, alguma coisa para debate, me falem. Não sei se vocês estão vendo isso. Mas me falem que eu já começo a me planejar. Para estruturar um review, um debate ou algo do gênero. Infelizmente, o Google Sola de Aula ainda não capta o som dos vídeos. Deveria captar, mas há um bug interno. Hoje mesmo a sede, que é o sistema central deles, deu problema. Aqui acabou de dar problema. O banco de... não. O repositório de vídeos deu problema também. Ou seja, está passando por algumas instabilidades técnicas. Tem uma outra coisa que eu tenho que falar também. Talvez aconteça nessa aula, na próxima, eu ter que sair daqui para pegar uma encomenda para o carteiro estar chegando em casa. Diz que saiu para a entrega meio de 38. Deixa eu ver o rastreio aqui rapidão. Eu estou gravando isso, eu sou uma anta. Acabei de gravar o meu endereço. Ou não gravou o endereço? Ah, não gravou o endereço. Pelo menos isso. Mas gravou o rastreio. Faz mal, o rastreio não faz mal. O bom que eu não pego o endereço. Zulado, né? Deixa eu ver aqui se a encomenda vai chegar ou não. Só para ter uma certeza aqui. Já grava a tela de novo, galera. Mouse aí, mas para não coisar. Essa encomenda é carreia, né? Correia, você tem que ficar esperto, mano. Caralho, código inválido de novo. Uu, lasqueira. E ele me fez. Vai lá o código. Não trola eu não. Então, de fato, a encomenda saiu para a entrega. Ainda não chegou no destinatário, que sou eu. Mas em qualquer momento, pode apertar a campanha ou bater o carteiro. E quando ele fizer isso, eu vou sair daqui para pegar a encomenda. Então, ela pode ficar um pouco... Bom, vai ter uma ausência de uns dois minutinhos. Coisa breve, rápido, pegar lá. Mas vai ter uma ausência breve aí. Devido a... Ih, caramba, de novo. Fiz besteira aqui. Devido a isso, tá? Só avisando também que pode acontecer. Se é um aviso que eu tinha que dar, mais alguma coisa? Acho que não. Bom, vamos para a série, de fato. Vamos para o Arquen, de fato. Vou cortar o webcam e compartilhar a tela. Lembrando que pixela a tela quando eu compartilho ela. O som, felizmente, aparentemente, não dá nada de errado. Eu suponho, porque eu vejo os vídeos aqui depois e estava tudo ok. Ninguém nunca reclamou do som. E o OBS e o YouTube, ele grava o som adequadamente. Então, o problema é o centro de mídias estar pegando o som adequadamente. A imagem no centro de mídias vai para o saco. A imagem vai. Lógico, o OBS, a imagem gravada pelo OBS, mesmo eu compartilhando tela aqui no centro de mídias, no lugar aqui no site onde eu faço os vídeos. Embora o centro de mídias, ao gravar e compilar os vídeos, fique pixelado, fique travado, seja um negócio meio arcaico, ruinzinho, no OBS ele grava direitinho. Claro que as do OBS você não vê, porque é só no YouTube, então. E lá não tem a parte 2. A parte 2, que é direito autoral, eu não passo lá. Tem esse detalhe também. Então, cortando a câmera, pixelando tudo que eu compartilho a tela. Pixelando no sentido de que o compartilhamento fica bugado, né? Vocês veem aqui, por exemplo, a Arcane, se eu mexo rápido a seta do mouse e alguma coisa do computador, deixa eu tirar o som aqui, fica com uma pixelado, fica um pouco diferenciado, não é perfeito. Mas como eu vou passar imagens estáticas, que são apenas momentos do anime, não dá pra perceber tanto, não tem mais vídeo, não tem locomoção. Se a voz tá tudo bem, o áudio tá tudo bem, mesmo com o pixelado dos vídeos e um vídeo estático, o pixelado não faz muita diferença. Então, praticamente é um vídeo tranquilo. Então, bora lá. Episódio 5 de Arcane, de um total de 9, se eu não me engano, mas eu acho que é 9. Já estamos na metade da série, na saga da Jinx, de origem da Jinx, um personagem lendário, um grande herói do League of Legends, do LoL, e aqui temos a retorna de um personagem importantíssimo, que é a irmã da Jinx, a Vi. Aqui é a história de dois irmãs, Netflix, a Jinx, no caso a Alders, que eu mudei de nome pra Jinx, e a Vi, que eu não lembro o nome inteiro dela, esqueci de novo. Eu lembro que esqueci o nome dela, Vi alguma coisa, acho que é Vitória, não lembro. É Vi, é Vi, tá? É a abreviação pra Vi. Então, aqui mostra o retorno dela. Ela estava aprisionada, olha lá. Primeiro, antes de mostrar o retorno dela, mostra essa investigadora, essa... Ah, eu esqueci o nome dela. Tinha lembrado. Ah, Cabelo Azul. Cabelo Azul. Eu falei Cabelo Azul porque é Cabelo Azul. A mena de Cabelo Azul, aqui, investigadora da polícia, mostra o passado dela, quando ela estava aprendendo a atirar, ou meio que não aprendendo, mas mostrando suas habilidades de tiro, né? Porque ela é uma gunner. Ela é a classe de arqueiro, entre aspas, ou de pistoleiro, pode dizer assim. E ela tem um rifle que ela usa muito bem, e mostra ela competindo com a xerife anterior. Xerife. Com a chefe de polícia anterior. Xerife é de Velho Oeste. Com a chefe de polícia anterior. E a ela é muito hábil, né? Embora ela não seja a melhor atiradora, porque aparentemente a chefe deixou ela ganhar, mas ela é muito boa. Atira muito bem. Tem todo o arco de... De ar de personagem dela, mostrando a origem dela e tal. É uma cena bonita. Principalmente porque mostra o passado dela. Ela é burguesinha, né? Família riquinha e tal. Engomadinha. Só que ela é um pouco mais, digamos... Rueira. Rueira é um péssimo modo de se referir à pessoa. Ela é mais... Não é dondoca. Ela não é princesinha. Ela é uma pessoa normal. Ela quer ser uma policial e tal. E aí tem umas tretas com a família dela. Essa mágica pegou legal. As tretas com a família dela e tal. Blá, blá, blá. Aí mostra essa competição. Ela é uma bonitinha. Mostra ela no diálogo que ela tem com a... Deixa eu colocar a legenda aqui. No diálogo que ela tem com a chefe de polícia. E outras coisinhas. O prêmio que ela ganha. As coisas de arco de personagem para embasar melhor o personagem. Quando ela é mais novinha, né? Depois já do... Daquele arco inicial, né? E... Se eu não me engano... Já... Não, não sei. Eu não sei que momento é isso. Ela era novinha aqui. Acho que era até antes do começo da série, né? O começo da série começa com a Vi e a Polder levando umas pancadas lá, né? Mostrando a morte dos pais delas e elas sendo acolhidas pelo Wander e tal. Acho que esse momento aqui é na mesma época ou um pouco antes, tá? Antes do começo da série, quando a Vi e a Polder já tem uma idade mediana ali já. Então acho que isso aqui é um pouco antes. Mas eu não sei exatamente, cronologicamente, que momento é. Toda série. Porque pela tia não dá pra perceber que a tia já era uma coroa. Gente boa, então... Não dá pra sacar a temporalidade por ela. E por ela também não dá pra sacar. Você sabe que ela tem uns 20 e poucos anos ali na temporada atual. Mas essa época não dá pra saber não. Mas de um modo de outro, é um embasamento da vida da jovem aqui. Kairan. Jove Kairan, mano. Sobrenome da família, né? Provavelmente. Kira. A Kira tá aqui evoluindo como uma burguesinha gente boa. Tem gente boa mesmo. E ela que mostra depois ela encontrando a Vi. Ela foi lá no subterrâneo e ela descobriu que a Vi macetou o cara que era pra falar com ela. Era aquele cara do grande vilão do submundo. E a Jinx meio que acertou ele sem querer, né? Nocauteou ele meio sem querer por querer. Porque ela perdeu a controla de si mesma, né? Ela ficou descontrolada. Dá uma espancada no cara. O cara foi preso. E ela queria interrogar o cara, né? Só que o cara tava espancado de novo. Só que quem espancou ele agora foi a Vi. Eu tava achando que tinham mandado a calar a boca dele, né? Mas aparentemente ela só tava se vingando mesmo porque ele era tipo um cara inimigo, um oponente. Ela tava de saco cheio. E ela é boxer, tá? Ela é forte pra caramba. Ela resolveu enfiar a mão na cara dele e quebrar a cara do cara. E o cara foi pra algum tipo de lugar hospitalar e ficou em coma. Não chegou a morrer aparentemente. Não apagou o arquivo. Mas ele tá fora de combate. E aí a mina de cabelo azul conversa com a Vi. E descobre umas coisas interessantes. Por exemplo, que ela não tem ficha criminal. Ela tá presa ali sem registro. Ela tá aleatória. E ela liga lá pro amiguinho dela, né? O amiguinho de infância que agora é o grande cientista. E fala, ó. Quero que você me faça um favor. Já que você faz parte da cúpula administrativa da cidade e você agora é um congressista. Fala um favorzinho pra mim. Libera-se esse prisioneiro pra mim. Porque eu preciso dela pra investigar a Cidade Baixa. E aí investigando a Cidade Baixa eu descubro o que tá acontecendo no submundo. Eu descubro quem foi o mandante do roubo. Quem que roubou o mandante do roubo é aquele roubo que a própria Jinx cometeu. Roubou as esferas lá e matou um monte de policial. Deu uma treta isso, né? Sobre esses policiais mortos. Aí eles querem vingança, querem sangue, querem retribuição. Só que ela vai lá e ela tá meio que podada pela família pra investigar. Ela usa os próprios recursos. Mexe os pauzinhos. Foge da polícia meio sezonera de propósito. Vira uma investigadora independente. E começa a seguir as pistas sem recurso nenhum. Apenas com o próprio instinto. Nisso ela vai e acaba encontrando a Vi na cadeia. E a Vi é um recurso interessante. Ela é um recurso interessante por vários motivos, né? Ela conhece o submundo. Ela conhece como é que funcionam as coisas. Ela sabe como é que é o esquema de tráfico. Essas coisas todas. E o circo no cara, que é esse vilão, né? Provavelmente. Ela quer vingança. Ou por causa do Vander, né? E daí ela meio que faz um acordo com a menina de cabelo azul aqui, que é a cara. E as duas entram numa espécie de parceria. É uma parceria interessante. Bem interessante mesmo. E aí ela é libertada. E vai junto com a de cabelo azul, que é a cara, pro mundo de novo. Ela tava anos e anos ali. Sei lá, uns 5 anos. Não sei se 3 ou 5 anos presa. Porque tem todo o arco da Jinx e tal. Foi um período ali de 3 a 5 anos. Não foi um tempo tão longo assim também. Mas não foi tão curto, tá? Que é o tempo da ciência do cientista que evoluir e tal. Fazer os exportals. Exportals? Ah, nem sei o nome do negócio. Aí é bem interessante ver isso. Ah, essa é o chefe de polícia novo, né? O traidor da chefe anterior. E traiu sem querer, né? Traiu sem querer é ruim. Traiu por querer, mas matou ela sem querer. E aí ele tem todos os traumas e tal. Ele tá tudo preso com o submundo. Fica protegendo o submundo porque ele é corrupto. O submundo meio que tem ele na rédea curta. E tem todo esse esquema da família dele. Tem o pesar que ele tem, né? Tudo traumatizado por ter matado a chefe dele. Então o arco dele é legal também. O arco dele como personagem trágico é interessante. É um vilão, né? Um antagonista, entre aspas. Fracassado. Mas que tá comendo na mão desse cara que é o cara do submundo, né? E aí tem todos os esquemas. Ó, você matou o policial. Não pode matar o policial. Eles vão querer matar a pau aqui no submundo. Vai fazer mal pros negócios e blá blá blá. Enquanto o Silco também, que eu acho que é Silco, né? Tava falando. Nossa, o Exportal tá tirando os meus negócios, tirando meu lucro. Tá dinamizando o lucro dos burguês da cidade alta. Aí eu tô perdendo a capacidade de ter um financiamento adequado e blá blá blá. Tudo uma treta com o Silco, querendo mais dinheiro de contrabando. Querendo os portos livres com todo aquele esquema de chantagem, contrabando e propina. Que não pode ser mais feito porque a Jinx explodiu geral. A Jinx explodiu e tá dando prejuízo pro Silco. Aí eu sei que vai ter que dar um ergue na Jinx também, né? Mas principalmente nesse cara aqui. Só que a Jinx, ela trouxe um Coringa com ela, né? Que é a Pedra. Aí ele joga a culpa nos Fogolumes, não joga a culpa em mim. Esses caras são, sei lá o quê, da periferia. São os problemáticos. Joga a culpa neles, usam eles de laranja e tal. Ele tá dando umas ideias pro carinha aqui. Mas os Exportal, blá blá blá, tal e tal e tal. Mas o ponto da Jinx é que ela ganhou aquelas pedras, né? E aquelas pedras, elas são poderosíssimas. É uma oportunidade de ouro, entendeu? Aí depois de tudo a treta aqui dele usando o outro como marionete, volta também pra galera do cientista e mostra esse cara que tá mega doente, definhando, quase morto. Ele vai morrer, acho que no próximo episódio. Se não morrer nesse, acho que morrer no próximo. Tá quase indo pro saco. Aí mostra de um relacionamento afetivo, de Hollywood, onde ele é... Sabe aqueles relacionamentos forçados do nada, que é tirado da bunda? Então, ah não, tem agora um parceiro amoroso afetivo, que é uma cientista que trabalha com ele, que tem carinho por ele, que gosta dele. Coisa bem nada a ver. A mesma modo acontece com ele aqui. Ele tem todo um relacionamento genérico pra ter uma espécie de... Ah não, todo personagem tem que ter um roteiro e um plot, tem que ter um parceiro afetivo. Isso é um clichê norte-americano que me irrita muito. Não é assim que funciona. Eu gosto de japonês por causa disso. Nem todo mundo tem que ter parceiro afetivo. Às vezes na vida você não tem parceiro afetivo. O que você tem que ficar dando pega na congressista? O que a congressista tem que ter um afeto sexual com o protagonista cientista? Isso é nojento. Assim, nojento no sentido de plot, não na história. História tudo bem, mas... Aquelas vícios de roteiro, de enlatado norte-americano, que eu fico puto. E aí, não, o cientista tem que ter também um afarzinha. Ele tem que ter um sentimento, um carinho amoroso, porque ele tem que ter um romance. Ah, e o cientista também tem que ter um romance. Tem que ter romance... Ah, mano, puta que pariu. O filme irritou pra caramba. Mas, de um modo ou de outro, ele tem um esquema deles aqui. mexendo com a ciência e tal, tentando estabilizar a pedra. E chegou ao carteiro. Pera aí, falei que ia chegar? Vou lá pegar e já volto, galera. Vamos aí para a aula no meio. E aí... É bem... Ei... Obrigado. Bom, estamos de volta, pessoas. Eu falei que ia passar o carteiro. Que bom que passou, porque eu queria receber a entrega. Então, maus aí pelo corte súbito no vídeo, mas essa é a maior vantagem da aula de casa. Você pode receber encomendas. Sério mesmo, é um pé no saco quando você tem aula na semana inteira, todo santo dia. E nunca pode comprar nada, porque você não está em casa para receber. Aí, nesse caso aqui, eu posso comprar algumas coisas e eu estou dando aula de casa à tarde, à tarde, ao horário que eles passam mesmo. Então, essa é uma das vantagens que eu amo em dar aula de casa. Por esse motivo, tá? É um motivo muito pontual, muito singelo, muito de kokoro. É meu motivo. Mas, voltando aqui para o anime, então. Então, tem todo esse esquema aqui de romancinho hollywoodiano, enlatado norte-americano, que me deixa nauseado, porque é sempre a mesma merda. É sempre a mesma história e é previsível. E tem aquele desfecho, blá, blá, blá. Esse conflitinho meia boca. Ah, então... Me irrita. Enfim. Mas, voltando aqui. Tem todo esse treta do cientista, o arco do cientista, que mexe com o arco do policial. E o arco do cientista é interessante porque... Isso eu vou falar daqui a pouco, quando eu chegar lá. Mas, aqui tem ele falando, ó, dá um erguina na galera porque roubaram o meu produto. Vai lá e mexe com os policiais. Ó, tem gente corrupta no governo. Eu sou congressista. Quero que você encontre os corruptos para a gente tirar para fora, para quebrar o contrabando. Como ele é congressista, ele começa a ter ações políticas. Só que as ações políticas de quebrar o contrabando dão efeitos colaterais interessantes. Quais os efeitos colaterais? Ele estava fazendo uma limpa ali. Ele estava sendo um tipo de um congressista certinho, politicamente correto, honesto. Honesto. Pessoas honestas. Pessoas honestas na política são um problema. Ah, é chefe mesmo, caramba. Ele se traduz como xerife. Xerife é do Velho Oeste. Não existe xerife fora do Velho Oeste. Chefe de polícia. Beleza? Mas, enfim. Ah, a corrupção está em todo lugar. Tem que passar um pente fina. Ele falando que o cara é corrupto, né? Ele falando que o policial é corrupto e que existe corrupção. Ok. Tudo bem, vai. Mas o ponto aqui, e a parte interessante, é que, ah, não, eu vou investigar, vou fazer o pente fina, não sei quem é a gangue da subferia, é a cidade baixa, eu vou lá, vou fazer o esquema, vou pegar os culpados e blá, 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 fazer os cursinhos, né? Aí o congressista faz isso de maneira mais incisiva. Ele usa do poder dele para controlar a polícia mesmo e mandar a polícia onde ele quer mandar. Só que nisso ele mexe com quem? Adivinha? Adivinha que política tem a ver? Adivinha que segue o dinheiro para ver o que acontece quando segue o dinheiro? Onde vai acontecer? Onde vai bater o dinheiro? Enquanto isso, o nosso colega aqui, o Luke, o Victor, o Victor está mal para caramba e tal, doentão, rebentado e tal, assustadinha. Mas, enfim, ele vai para o laboratório, porque tem que ser um cientista, tem que fazer os testes, blá, 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 sou resiliente, não sei o que lá, ele vai para o laboratório. Enquanto isso, a Jinx, com as suas pirações, né? Porque ela é meio alucinada, meio louca, meio insana, vem nos rolê dela com a pedra, né? Só que ela se menospreza, ela tem baixa autoestima, ela tem umas treta mental, assim, uns conflitos mental, ela está com os negócios ali, ela fica toda não sei o que lá, né? Ela lembra também, quando ela mexe com as pedras, ela lembra do passado, e o passado quando ela usou as pedras, quais o nome delas? As pedras mais primárias lá, as artificiais, os rascunhos de domínio da matéria, os rascunhos de domínio da magia, aquelas pedras que ela usou para explodir no episódio 3 e matar sem querer os amigos, ela tem todo um trauma, nossa, essa porcaria, não, porque não sei o que lá, começa a chorar, não sei o que lá, porque ela lembra do passado e explode as coisas, ela entra em desespero, e matou os amigos e tal e tal e tal, ela fica tudo assim, né? Tudo travada, com baixa autoestima, com trauma e blá blá blá, que é interessante, é um arco de personagem bonito, eu acho bacana de fazer esse destaque na lidar com essa tecnologia e relembrar do passado, porque ela vacilou mesmo, aí tem a Vi de novo, e a Vi, não é sozinha, né? Agora a Vi está junto com a menina de cabelo azul, a tatuagem da Vi está uma da hora, cara, cobra a costa inteira, achei muito legal a tatuagem da Vi, mas enfim, a Vi, ali mostrando a subferia, a periferia, subferia é uma péssima palavra, eu prefiro periferia, mostrando a cidade baixa, periferia da cidade, mostrando o lugar ali para ela e mostra todo o atletismo dela, o quanto ela é um moleque de rua, pode dizer assim, um parkour, porque ela faz parkour na cidade inteira, né? Aí a menina de cabelo azul aqui, a Kate, acho que é Kate, toda não, vamos pegar o trem, não sei o que lá, burguesinha, e nesse sentido ela é burguesinha, ela não pega o trem, ela também vai ter que dar um de parkour e fazer umas trilhas alternativas e diferenciadas na cidade, essa parte é divertida. Então é bem bonito ver a Vi, toda atlética, toda enérgica, correndo livre pelos prados da decadência urbana, pode dizer assim. É uma parte legal, porque tem todo esse esquema de ser um steampunk, né? E essa parte de steampunk que é o cenário, eu acho muito legal de ser utilizado e representado. É muito rico o cenário de Legend of Legends, né gente? E principalmente do cenário de Arkane, né? Que é a representação do anime, do cenário do jogo. Então essa representação em anime, animação, né? Em animação do jogo, dessa periferia, desse steampunk, eu acho fenomenal, cara. Aí mostra a cultura da periferia e a vida dando porrada na galera, roubando roupa da galera e tal, porque ela ia ser roubada também. É aquele esquema, a lei do mais forte, né? A mais forte é ela, então ela dá porrada e ganha a luta. Mas os caras queriam também ganhar dela, queriam tirar o dinheiro dela, né? Ela tava ali meio que de... Pode dizer... Entrou um sangue novo aqui. Esse sangue novo pode ser um alvo fácil. Esse alvo fácil eu vou tentar roubar. Só que ela acaba roubando os ladrões. Aí ela faz um cosplayzinho básico aqui pra Kate. É uma roupinha roubada, né? Básica. Um cosplayzinho básico. É bacana esse cosplayzinho básico. Ficar muito bem nela. Mas enquanto isso também tem o cientista aqui todo, o Vitor, todo eufórico. E esse aqui é o par romântico dele forçado pra cacete. É tudo eufórico pra descobrir como controlar esse cristal. Ele descobre que a magia vai pelo instinto e não pela matemática. A racionalidade não dá conta da magia. E o arcana é uma coisa muito mais da alma, da sensibilidade, da poesia. Ele começa a criar uma teoria nova de domínio da magia. Só que aí o físico dele desmonta e ele capota. Então ele tava começando a avançar bastante. Só que daí ele não dá conta por causa do corpo dele. Enquanto isso, temos aqui a cultura da periferia com a Vi. Fazendo uma culinária alternativa também, diferenciadona. Mostrando como é que funciona pra você conseguir informação na periferia. Descobrindo os momentos certos. Pegando informação com o cozinheiro. Pegando informação com sei lá quem. Ela conhece o submundo com a palma da mão dela. Ela é o quintal dela. Ela vai guiando a mina de cabelo azul, a Kate, por todo esse lugar. Aí, por contraponto, como eu tava falando antes. Tem o cara, o cientista aqui, né? O Bambambam, agora o novo congressista. Se queimando porque ele mexeu na... Ele mexeu no que não devia mexer. Mexeu no vespeiro. O vespeiro da quem? Dos burguesinhos lazarentos. Tem os tratos do porto. Esse povo aqui tem tudo cheio de esquema. Corrupção, privilégio, suborno. Aquilo que tem no submundo tem também na cúpula alta. Então, o dinheiro sujo, que é aquele negócio de fazer uma construção superfaturada. Inflacionar valores. Mexer com fornecedores. Privilegiar certas pessoas. É tudo assim no comércio dos gringos. Dos gringos, não. Dos riquinhos ali, dos burguesinhos da alta periferia. E o inocente é que mexeu no vespeiro. E ele virou alvo de todo mundo. Porque todo mundo tava puto com ele. Porque tava mexendo demais. Jogou a polícia onde não devia. E aí ela, sabendo das tretas, porque ela é... Como se diz? É cachorro velho, né? Cachorro velho, o que fala? É macaco velho. Macaco velho já do esquemão, né? E faz parte do esquema também. Mas naquele esquema, né? Ela é aquela que fica só no cinismo, né? Ela não suja as mãos. Mas ela sabe como é que funciona. Ela dá todas umas dicas. Ó, você vai se ferrar. Você não vai durar dois dias aqui, meu filho. Você vai cair. E ele ouve ela. Ele saca que ele tem que abandonar a... Entre aspas. Ele não tem tanto assim. Mas tem que abandonar a ética moral dele. E ser um hipócrita. E jogar o jogo. Isso é interessante no contexto. Isso é interessante. Ele se corrompendo, entre aspas, pra ter o seu próprio cargo preservado. Sua própria integridade preservada. Sua própria pesquisa preservada. E pra ele ter um futuro. Então essa quebrada de ritmo nele é bem legal. Aí ele mostra ele lá interagindo com a cultura da alta cúpula e tal, né? Da cúpula burguesinha. Enquanto isso, a... 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 Essa cena é muito bonita. As memórias afetivas dela da infância dela, quando ela ainda era Polder, né? Ainda era uma criancinha. Ela lembrando da Vi treinando nesse... Nesse... Nesse mecha aqui, nesse esquemão. E ela treina também. Porque ela não chega na pontuação da Vi. A Vi é mais forte que ela há anos atrás. Há anos atrás a Vi já tinha uma técnica de luta bem melhor que a dela. A Polder não é lutador corpo a corpo. Ela é gunner. Ela é gunner. Ela atira com as... Com as armas. Ela não é lutadora do curta distância, né? Não sei como é que é no jogo, né? No LoL. Mas ela não funciona a curta distância. Ela é longa distância. Ela tem todo o esquema dela. Do arco dela. De redenção. Redenção, entre aspas. De saudade. Memória. Rancor. Amargura. Alucinação e loucura também. Então, esse arco da Polder barra Jinx é da hora. E a Vi, por sua vez, enfrentando... É... A periferia, né? Até esse momento. Aí continua o arco do congressista. Aí ele dobra. Ele dobra as pernas. Dobra o joelho. Ah, então é assim que funciona. Daí ele pega e entende o negócio. Faz esquema e fecha acordo com todo mundo. Alivia a... Alivia a... Como é que é a palavra? A fiscalização. Passa um pano quente ali. Uma vista grossa. Coloca tudo nos esquemas. Faz amizade com todos os riquinhos. Os investidores. E vira alguém interessante. Alguém que faz parte do sistema. Consegue o quê? Favores. Poder. Então, ele volta-se para a corrupção. Ele se corrompeu. Se corrompeu. Ele vai investir no futuro. Se corrompeu. Completamente. Para manter a sua hegemonia. Do seu conglomerado. Da sua corporação. X-Tex. X-Tex, né? X-Tex. Isso aí. E aí, ele também ganha o coração da congressista. Da nobrezinha ali. Por tabela. É aquele romance forçado que eu estava falando. Ele meio que entra em acordo com os outros congressistas. E sincroniza. Aí tem a arte da alta cúpula da nobreza. Que é representada por esse violino. Com um negócio bizarro aqui. Que eu não sei nem o nome dessa boda. Essa budega aqui. Mas é estranho. Aí, esse cara é engraçado. Esse aqui é o nosso acadêmico, né? O acadêmico é entendido como um personagem imbecil. É tratado como o completo alienado. Ele é só o intelectual disperso da realidade. Embora ele seja conservador. Não sei o que lá. Tem há 300 anos de idade. Literalmente. Ele é o ingênuão. Ele só é o artista que vê as coisas de um olhar infantil. Ele é a criança do cenário. Porque ele não está mexendo os pauzinhos. Ele é o cara que não tem nenhuma conexão. O cara que só está ali no cargo dele como uma espécie de representação intelectual. Ele não tem poder nenhum no submundo, no financeiro. Ele é bem neutro. Bem assim, café com leite. Ele é café com leite no conselho. Então, ele fica todo... Ah, eu sou o bobinho que bate palminha para a arte. Enquanto a galera está fazendo um monte de negócios subalternos. Do submundo ali, fechando negócio, fechando treta. Fechando uns esquemas com os outros pessoas ali nesse esquema aí sujo da cidade alta. Enquanto ele só bate palminha. Ele é o bobão. Já o congressista novo ali, o cientista, não é mais. O novo cientista, o jovem ali, não é bobão, não. Ele faz parte do sistema já. E seguindo. Seguindo tem a Vi ensinando como descobrir segredos. Encontra velhos amigos, velhos parceiros. Ensina a mina de cabelo azul, a Kate, os macetes da sedução. Essa parte da sedução é até engraçada. Porque a Kate é toda certinha, né? E a Vi dá meio que uma... Quase pega ela no tranco. Você é bi, você é hétero? O que você é, né? Vamos ter uma fera aqui? Então tem uma cena engraçada. Eu achei bacana essa cena. Aí mostra ela tentando ensinar a Kate a tirar informação da galera. A aprender a lidar e manipular. A fazer amigos. Fazer amigos e conseguir fazer conversas. Conversar com a galera do submundo para conseguir informação. Ela está meio que treinando essa menina, essa Kate aqui, essa jovem de cabelo azul, para fazer coisas interessantes também, no sentido de investigação. Claro, nada sexual. Mas aí fica meio na ambiguidade se a Vi é ou não hétero. Se ela é bi, se ela é homo, não sei. Fica nesse pequeno destaque aqui. Não sei. Não sei se a Vi é ou não hétero afetiva ou hétero afetiva. Não sei. Mas, de um modo ou de outro, tem todo um esquema. Ela vai falar com a bisavó Matilda lá. É uma das chefes do submundo. Ela conta a história do que aconteceu com o submundo após ela ser presa e o Vander morrer. Quando o Silco tomou conta... O Silco? É Silco o nome dele, né? Tomou conta completa do cenário e domina completamente o submundo. E aí tem novamente esse esquema de ele encontrar com o chefe dos policiais e tentar envolver os fogolumes e blá 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 blá. Enquanto ele tá tentando ali se redimir com o passado. Ele tá puto pra caramba consigo mesmo. Ele tá muito mal em ser um cavalinho do Silco. Tá irritadíssimo. Ele queria porque queria não apenas se rebelar contra ele, mas até mesmo se matar pra pagar o preço da traição dele. Mas na imaginação dele, na verdade, ele não faz isso. Com vontade, mas nunca efetiva. Enquanto isso, a Jinx tá lá em cima, como sempre, porque ela é meio que o braço direito do Silco. Ela sempre tá ali no cenário, ouvindo as coisas e lidando com as consequências das próprias ações dela também. Porque ela é muito impulsiva e muito porra louca. Por isso, nesse caso, tudo ok. Mas a Jinx, ela fica meio de escanteio aqui, né? Ela não tem um marco muito consolidado aqui, a menos da autoaceitação dela. E a investigação da Vi buscando a própria Folder. Ela tá buscando a Jinx. Ela tá atrás da Jinx. Ela quer encontrar a irmã. Só que ela vai e descobre que a irmã tá na mão do Silco por anos. E não tá na mão dele no sentido de estar prisioneira. Está na mão dele no sentido de ser parceira dele. E ela descobre isso. É tudo um trauma. Nossa, velho, sério mesmo que é isso? Aí ela fica puta pra caramba, descobriu da irmã e tal. Enquanto isso, o congressista efetiva as suas relações afetivas carnais com a outra congressista. Com a nobrinha, com a moça da nobreza ali. E o cientista avança na ciência intuitiva. Avança até morrer. Ou quase morrer. Aí tem todos os esquemas. Vamos trepar enquanto vamos fazer ciências ao mesmo tempo. Esquemas hollidianos aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É tudo coisa censurada, não pode. Não tem muita coisa séria aqui. É só imagens sensuais de sugestão. Não tem uma coisa explícita nem nada. Mas ele tá tentando avançar nas alquimias, nas runas. E entendendo que a ciência de alquimia, de arcane, não é você fazer matemática, mas é você intuir a matemática. É você fazer a runa através da sua imaginação e da criatividade, e não através da racionalidade. Isso é interessante. É uma visão de magia legal. E aí tem uma coisa que acontece quando ele entra em colapso e quase morre. Que é ele corromper o processo arcano. Como é que ele corrompe o processo arcano? Ele sangra em cima da mesa de testes. Ele sangra em cima da mesa de testes. Ele tem tuberculose, alguma coisa assim. Ele sangra aqui. E o sangue dele se mistura com a magia. Isso é da hora, porque vai dar desfecho pro próximo episódio. O sangue dele é também parte da magia agora. Então ele deu meio que um gatilho a mais pra um novo desenvolvimento dos poderes mágicos arcanos. Isso vai acontecendo no próximo episódio. Mas foi apenas uma sugestão aqui nesse episódio 5. Onde a magia arcana avança devido a um vínculo com o biológico. Isso é legal. Tipo uma espécie de sacrifício, alguma coisa do gênero. Enquanto isso, a Jinx, se reconciliando com o Silco e avançando no seu, digamos, ritual de maturidade, ritual de transição, pra se auto-aceitar e abandonar a sua identidade anterior, se torna uma nova Jinx. Igual o novo Silco também se transformou. Ele conta a história dele, de como ele, depois que ele quase morreu pro Vander, se tornou uma nova pessoa e blá blá blá. E ela também tem que passar por essa fase de transição, por esse renascimento, deixar de ser a Polder e virar Jinx de verdade. E ela passa por isso. Só que ela passa por isso num lago, um tanto quanto suspeito. Esse lago aqui que ele faz com ela é um lago tóxico. Eu não sei se tem uma pegada de corromper a mente da pessoa, de corromper alguma coisa em relação à pessoa, mas é um lago tóxico, tá? Tem esse detalhe também. Ele meio que batiza ela ali. Enquanto isso, tem um pouco de um clipe musical aqui na periferia. A Vi buscando respostas, como sempre. E ela entra em conflito e sai na porrada com um cara aqui. E é um... não lembro o nome dele, quem é esse cara que ela entra na porrada. Ela sai na porrada feio com o cara. Quem que é o cara que ela sai na porrada? Deixa eu ver. Ah, tem aqui o Victor todo doente. Ah, vou morrer, não sei o que lá. Draminha aqui. É legal até o drama dele. É triste a história dele. Aí... Ah, ela entra na porrada com essa mina aqui. Essa mina aqui é a que traiu o Vander. Então ela descobre onde ela tá. E maceta essa mulher. Na verdade, dá empate praticamente. Ela sai na mão com ela. Ela é mó boxer, sei lá. E daí é uma luta muito bonita. Ela tem um braço biônico. O braço dá uma vantagem absurda. E é um braço biônico que além de ser biônico, o que é o braço dessa mina que tinha perdido o braço na explosão, né? Essa mina que traiu o Vander aqui no seu nome. E esse braço biônico, ele dá uma vantagem muito grande porque ele tem uma espécie de droga que estimula o poder do usuário. Então ela tem uns buffs durante a luta. Então a Vi não tem buff, mas a mulher tem buff. Esse buff dá uma vantagem muito grande pra ela. Ela quebra bastante a Vi na pancada. Só que meio que dá um empate técnico, tá? Na verdade, meio que a Vi ganha, mas naquele esquema, né? Só que nisso também ela é auxiliada por ninguém mais, ninguém menos que a Kate. A Kate dá um auxílio ali, um suporte, sendo uma gunner de longa distância. E meio que salva a Vi, porque a Vi baixou a guarda no momento ali quando ela tava quase vencendo. Ela levou uma estocada na barriga. Foi doído isso aqui. Então a Vi se lascou gostoso nessa batalha porque ela vacilou. Ela tava vencendo, mas ela deu uma vacilada e rodou. Aí quem ajuda ela é a Kate. Kate é a gunner, a pistoleira, atira na armadura da menina lá, da mulher que ela tava lutando com a Vi. E daí tem toda a amizade que elas criam, um laço fraternal que a Vi cria com a Kate. É um laço muito bonito e acaba aqui. E ela chama ela de cupcake. A Kate é cupcake. Essa é a presa bonitinha, porque ela é fofinha. A menina de cabelozão é fofinha, gente boa. É uma menina bonitinha e fofinha, burguesinha. O apelido do nickname dela é cupcake. Achei legal, achei bacana. Achei bacana pra caramba. Ela tem toda uma relação construída entre a Vi e a Kate. Então é bacana. Eu acho o arco de amizade muito bonito. Realmente gostei mesmo. Achei bem construído, achei bem feito. Esse episódio consolidou bem a retomada, o retorno da Vi. O renascimento da Vi, pode dizer assim. E os avanços no plot em relação à ciência, em relação ao mistério do Arkane, em relação aos vilões, aos arcos de personagem, por exemplo, do policial lá, do chefe de polícia. A própria Jinx, que agora é Jinx mesmo. Não é mais Colder. Agora ela assume a insanidade completa dela e ela vai dominar esse cristal. Vai mesmo. E o Silco tá todo no lado dele também. Aí acaba ali. Então é mais um episódio meio que de transição, entre aspas. Não é um episódio tão conteudista, pode dizer assim. Ele transmite os momentos do arco da Kate, o arco da Vi, o arco do congressista, o novo congressista, que eu não lembro o nome, o arco do Victor, mostrando um avanço no domínio da magia arcana, da magia materializada. E é um arco bonito. É um episódio interessante. Com as corrupções sendo desbravadas, mostradas, e os jogos políticos, e os jogos de poder. E é isso. É um episódio de transição. Ele não tem grandes momentos, mas ele é importantíssimo. É importantíssimo, mas ele é de transição. Compartilhar a tela de vocês, porque já deu. Bem, já foi. Então, é um arco bacana. É um arco bacana, episódio bacana. Ele consolida algumas coisas, algumas informações. E esclarece muitas coisas também, né? Deixa as coisas um pouco mais... Consolidadas para ele terminar nas próximas episódios, né? Para consolidar. Consolida aqui para aprofundar e definir. É um desfecho. Um desfecho futuro. Então, a consolidação é nesse meio termo, aqui nesse meio campo, pós o arco trágico da Jinx, e a retomada da Jinx, e a retomada da Vi. Eu tenho o episódio que a Jinx ressurge, que é o episódio 4. Eu tenho o episódio que a Vi ressurge, que é o episódio 5. Junto as duas coisas, para o episódio 6, 7, 8 e 9, que é o arco de final, né? De todo esse contexto que está em... Digamos, em suspenso, né? Elevaram em suspenso todos os conflitos, agora os conflitos vão se resolver. A gente vai ver o desfecho depois. Então, é mais ou menos essa ideia desse episódio. Eu já vou começar a programar as coisas aqui, cortar o vídeo um pouco antes, porque são 40 minutos de episódio, e eu tenho que dar aula às 4. Então, eu vou começar um pouco antes, terminar um pouco antes, para ter um respiro. Então, ela vai ficar um pouco mais curta. Eu vou gravar as coisas aqui, gravar a tela, mexer na configuração, e acertar... Opa, bagulho errado. Não, bagulho errado também. Ah, aqui do lado. Nossa, gente sabe. Então, eu vou mexer nas coisas aqui de microfone, reabilitar isso aqui, ligar a caixa de som, desabilitar isso aqui. É importante. Colocar o microfone lá para o fundo. Também é importante. E gravar aqui as coisas, tá? Mexer aqui também no microfone oficial. Positivos. Isso aqui, isso aqui. Agora você me ouviu com esse aqui, tá? Então, é isso, galera. Obrigado por me ouvirem. Obrigado pela presença. O pessoal do YouTube ABS também já vou cortar. Então, eu vou cortar aqui a aula. Já fiz o review, né? E aí, a próxima aula é outra metade, que é audiovisual. Eu corto aqui, começa outra e começa a passar. E é isso aí, beleza? Então, brigadão, galera. E até breve. Até a próxima semana. Desculpa qualquer coisa aí. Desculpa pelos reviews meio torto também. Tanto no YouTube, quanto no pessoal da aula aqui da matéria. Perdão aí. Mas eu sou meio ruimzinho, né? Eu sou limitado. Mas grato demais por qualquer coisa. E perdão por qualquer coisa. E até mais, galera. Vou cortar aqui então, tá? Daqui a pouco eu volto aí com o anime. E OBS, YouTube, agradecido, pessoal. Espero que tenha dado tudo certo aí nas minhas encrencas durante o vídeo. Grato mesmo. E até breve, tá? Até a próxima aula de orientação de estudos que eu vou dar daqui a pouco. Falou, Zé.